vai ser vai ser vai ser lá que eu marco é fácil ver isso e pula todo mundo do lado e ataca com uma tropa vamos vamos que daí ele vai ele vai ver ele vai se desesperar então vai já vai eu vou marcar ele aqui todo mundo uma tropa uma tropa hein a velha vai pega em ele é o poder dele vai dar merda vai dar merda vai dar merda vai vai dar merda vai tava adiante e vai vai e vocês são muito mole velho é meu é a primeira que a hora que o cara então vamos vamos atacar eu sou parceiro de bater nele eu também vamos vamos eu tô aqui só esperando aí ó é só um agrupamento é só um agrupamento e vem SH o Zabson, Dom, King, Max todo mundo vem vamos vamos solar ele gente vocês querem perder o litro vocês perdem aí Eita porra do caralho a gente vai com 2.5b minha comida vai pra volta confia no bezerro barato então tá já que vocês querem vamos vamos fazer certinho então eu vou bater de infe eu vou bater de infe tem que bater de infe aonde vai marquem aí mas avisa no chat tem uns porno que não tá aqui no discord que foi que foi isso né o Zazá vai nada garoto Zazá tá de putaria ele vai foder todo mundo o X já foi quando quando que a primeira coisa não fiz tá me tirando né sacanais Zazá calma aí Zazá mas já foi vai 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 vocês querem bater vocês vão bater pôrra Ah, o José já ficou. Tomar no puto seis. Ué, não foi ninguém? Eu vou bater. Vai, vai, vai. Eu vou, eu vou também. Tá curando, tá curando. Vai, caralho. Ué, mas tem todo mundo junto, gente. Vai, bora, bora, que vai. Vai, S.H. Eu vou bater. O Max ficou também. Vai, cara, todo mundo quer ver a bosta. Então eu vou bater com ele, essa porra. Xena bateu de boa ele. Mas você, baranha, viu? Deus, aranha, me salvou. Vai, queima aí, sua porra, aí, velho. Tá, cagando assim, um raio do palco. Ele nem ativou o ataque de exército. Cara, foi muito até cinco. E agora, Mac Cura, não tem o Runeta. Eu vou bater. Se quatre, foi muito bem. Ele tem outra roupa. E agora, Mac Cura. I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Headin' to her toes, yeah, they say that she's a last year Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicating But that only makes it better, and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around, I've never hesitated But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah She's got a body like a coaxin' She likes to keep the party going These rumors got me feelin' lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coaxin' She likes to keep the party going These rumors got me feelin' lonely Yeah, I heard you look good in a sun dress I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you like to go I heard you like to go I heard you heard by your girlfriends Cause all the guys want you to deny Yeah They say she's too hot They say she's too cold But she came from nobody really knows They say she looks young But say she acts old From everything I've heard She gets out of control And all the boys say She was sent from the heavens But I'm not too sure That this girl is a blessing She's got the devil's eyes And they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind Like a bad obsession Got bad intentions She's got a body like a coaxin' She likes to keep the party going These rumors got me feelin' lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coaxin' She likes to keep the party going Yeah Filho da puta Ah siline Agora ele 말고 Aheddah Me faça o telefone investment aí Que eu vou mandar um nudo Não, ah, sou tatsächlich Tudo 224, mano Tegou com 124 M Cient into jealousy Olha Ele sentiu Agora O popô Saber A quantidade de pelado que tá voltando, né? Eu amo você, manda pra ele. Ô, Boruto, mostra aí os pelados voltando. Mas não foi ele que... não foi ele que... Os pelados voltando? Não, Alex, eu tô tirando foto, Alex. Não corre, não. Os caras tão com vergonha, velho. Você tem que ter vergonha de não fazer kill. O SH voltou correndo, ó. Foguetinho não pô, o SH. Você falou essa vergonha que nós passamos aí. Eu vou por aí, não vou fazer kill. Aí, ó. Mostra aí, Boruto. Mostra aí, ó. Corrida. O macho que tá ali na EPS é o da RGF? Não, mas ela repensou, hein? Então é zoeira mesmo. O que lá botou o nome de Nash e o de K botou o nome de Nash. Exatamente. Cara, o cara perdeu quanto, gente? Eu queria ver o relatório. Conta, Fê. Conta, Fê. Eu vou entrar lá pra ver, assim. Eu vou mandar aqui no grupo. Você são doer, Fê? Não, eu mandei aqui pra alguém mandar um relatório, hein? Deixa eu ver o line aqui dele. Vocês botaram alguma coisa. Ô, Mel, fica... Deixa eu... Eu vou agradecer. Agora todo mundo lá. Tá passando vergonha. Ó. Parei o vídeo do Boruto achando que tava parando de novo. Porra, Vinícius. Você botou a foto de seu ladinho? É... Fica de olho na minha conta. Vou dar uma saidinha aqui. Se abrir em Rally, você assume o D.O.I. Por que, Vinícius? Fica a foto do... Lá no line. Sacaneando agora o pessoal. Tudo sacaneando, gente. Se abrir em Rally... Não, tá. Eu, o SH, o Aquiles... Juntinho ali, ó. Quero ver o selfie aí, ô? Ou não? Como? Olha o selfie. Eu, o SH e o Aquiles. Vezes dois. Ele tá com trinta e um, trezentos e vinte e sete cento e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. O Kciennent happy, mano. Ó, tem ó... Esse que eu mandei ali, ó... Tem ó... Tem ó... Duzentos e vinte e vinte... Gente, eu acho que esse cara não pensou nunca que ele ia queimar, será? Amo é uma boa só que depois eu vou pra porrada abaixar o cou, mas não é bem... Gente, foi o Yauac que queimou. Foi? Vezes dois. Ele não se ligou que a prisão dele encheu. É isso que aconteceu. Ele não se... Ele não percebeu que a prisão dele encheu. Ele achou que ele tava pegando os caras. É vezes 2 que ele tava e não vezes 3, pode ter certeza. Pode ser vezes 3? Não é. Ou é real. É vezes 2. Meu amor. Meu amor, foi porque depois que ele levou a pancada, ele tava com 31 de tropa. Ele levou a porrada, caiu pra 27 com a 145, 689. Aí, não foi não, é vezes 2, ele tinha tropa pra caralho mesmo. O que é o Zaza falando no chat aí? Tá falando o que? Uma tropa de 200. Solo de 200 M. Mais. Chega de solo, Zaza. Pelo amor de Deus. Esse asterisk também perdeu? Esse cara também perdeu? Perdeu, meu amor. Perdeu. Perdeu, olha. Perdeu o GBN, perdeu o SA, perdeu a 2R, perdeu o NPS. Perdeu. O Spook ficou lá. Gente, foi... Só do Nawaf, maluco. O cara foi zerado. Zerou. O Nawaf zerou, e aí? Depois dele bateu, depois dele bateu o Nash ainda, o Nawaf, depois da batida do Nawaf, que queimou, ele ficou com 3M de tropa. E o Nawaf, queimou 2M. E aí depois bateu o Nash, o Nawaf, foi zerado. Tenta arrumar os prints aí pra mim fazer um vídeo, gente. Ainda bem que não mandei perfil. Ah, eu só mandei perfil. Tem uma hora que já saiu, já saiu da edição. Frente da onde? Sim. Eu tenho um vídeo do... Os meus estreladinhos estão mais bonitinhos. Os estreladinhos. Os meus estreladinhos estão mais bonitinhos, hein? Eu peguei Mel. Olha essa batida bonita, ó. Eu peguei Mel. Eu peguei o Nike ou o Game? Eu não, antes. É, 2020. Peguei Marcelo.